Eu amo o que na floração Mas nunca quem me volta a vencer E o arco-lá-lo de uma vez E o arco-lá-lo de um ser progresso E libera-se O arco-lá-lo de uma da flora E o arco-lá-lo de um ser E o arco-lá-lo de um ser Quando eu me perdi Eu respeito por aqui Se preferir Se vai se for no sentido Outro O arco-lá-lo de uma bélts na cinquês E o arco-lá-lo de um ser progresso Amém. 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 Amém.